11 horas 21 minutos na Catal Amazonense ao vivo dos estúdios da TV em tempo. Um bom dia especial para você que nos acompanha a partir de agora em mais uma edição do programa da comunidade. Seja muito bem-vindo e eu já lhe convido a acompanhar a edição de hoje do Agora Impresso, edição de número 901, já em minhas mãos e desde muito cedo nas bancas e também nas mãos dos competentes jornaleiros que vendem e comercializam diariamente o agora que tem a cara da comunidade. Mostra aqui, Natan, no detalhe para você de casa a edição de número 901 do Agora Impresso, que traz além de todas as informações de polícia, os destaques de comunidade, as oportunidades de emprego. Além, é claro, de tudo isso você ainda participa das nossas promoções e uma delas chama-se Semanas Premiadas e amanhã nós vamos conhecer mais um ganhador. E para você entender como é essa promoção, vou pedir ao Cristiano Loureiro e ao Gesiel que coloque na tela aquele VTzinho já bem conhecido de muita gente. Solta aí! Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora. Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. Muito bem, já estou aqui com o meu Agora Impresso de hoje, edição número 901 do dia 25. Vem aqui, Carneirinho, corre aqui e pega aqui o Agora Impresso que hoje ele é seu. Afinal de contas, o destaque da página 24 está sensacional. Eu não posso falar muita coisa, Carneirinho, porque você sabe que o perigo é sério, né? Vai dormir na rua. Corra um sério risco, mas você pode. Posso. Está ou não está uma beleza? Está uma beleza. Olha para aí, rapaz. Olha para aí. Pelo menos dá uma olhadinha para a gente poder falar de força. Bela camisa, hein? Bela camisa. É uma produção especial, tem algum motivo? Não, não tem motivo ou não. Nem a atração de hoje do programa? Não, não. Conheço todo mundo. É para combinar com o cenário do Agora. Esse é o Carneirinho, nosso querido Arley Santos, futuro prefeito do Careiro Castanho. 11 horas e 24 minutos nesta edição do programa da comunidade nós vamos trazer as principais informações da capital e do interior. Começamos com a zona norte de Manaus. As duas crianças morreram queimadas dentro de casa. Olha, é interessante essa história e ao mesmo tempo trágica. Porque durante esta edição do programa da comunidade nós vamos trazer todos os detalhes sobre este caso. Que aponta principalmente para a irresponsabilidade da mãe, que mora em uma área de risco da capital. O incêndio foi na comunidade Nossa Senhora de Fátima na zona norte. E é de lá que fala ao vivo Tatiana Sobreira na tela do programa da comunidade. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Amaral. Justamente essa história que choca os moradores também daqui do bairro, na Rua Abel. Nós estamos em frente à casa para contar como é que foi essa história que daqui a pouquinho no programa também você vai conferir. Valendo ressaltar que também é um caso de segurança. As pessoas que fazem ligação clandestina e isso fica um alerta do qual a gente vai contar que o caso parece, viu Amaral, isso segundo os moradores também daqui do local, foi de fiação. Mas não somente isso, o calor constante, a chuva que não chega aqui na capital. Todos os detalhes já já diretamente da comunidade, aqui do Nossa Senhora de Fátima na 1, Nossa Senhora de Fátima na zona norte de Manaus, precisamente da Rua Abel. Amaral, retorno contigo nos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. As primeiras informações direto da zona norte de Manaus. O programa da comunidade ainda traz homicídio. Homem suspeito de matar três pessoas em Iranduba é preso. Acredite, uma das vítimas foi um adolescente de 14 anos. Ele está aí no detalhe, na tela para você acompanhar e ainda nesta edição todos os detalhes sobre este caso. Vamos trazer também a prisão de um homem no porto de Manaus, suspeito de contrabando. Esse aí é um contrabandista que estava com uma carga de cigarros, cigarros falsificados, além de cigarros roupas. Ele tentava despachar o carregamento para Belém, mas se deu mal e acabou nas mãos da polícia. O Agora também destaca racionamento. Mesmo depois de protesto, lá em Parintins, a população continua vivendo os apagões. E ao longo desta edição, o Agora vai trazer informações sobre o trabalho de manutenção nos sete geradores da Amazonas Energia. Parece que pouca coisa mudou 24 horas depois da manifestação dos moradores. São 11 horas e 27 minutos. Muito mais informação e comunidade na sua TV. As informações da capital e do interior. A sua participação ao vivo. Ligue, entre em contato com a equipe do programa da comunidade. Nós já estamos no ar. 11 horas e 30 minutos. Já estamos de volta ao vivo. E agora, Geraldo Campelo traz uma dica especial do Amazonas da Sorte para você que nos acompanha, Geraldo. Grande abraço, a moral está se aproximando. A hora de você ganhar muito dinheiro no Amazonas da Sorte. Vá até um ponto de vendas, pega e sela e faz torcida. Confere aí. Aqui tem a grana dos seus sonhos e também a mudança de vida. Então pega a sela e faz torcida. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. 100 mil reais só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte. Comprando você cede o direito de resgate à casa-vida em ações sociais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. 100 mil reais só no quarto prêmio. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Pois é, com apenas 5 reais você pode ganhar 100 mil reais só no quarto prêmio. São 100 mil reais. A torcida já está afinada. 100 mil reais. Qual é a torcida aí, Ricardinho? 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. É isso aí. Você ainda pode ganhar 8.300 reais no primeiro, segundo e terceiro prêmios. E atenção, toda vez que você pegar e selar seu Amazonas da Sorte, preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número do telefone e endereço legíveis. E caso você tenha qualquer dúvida quanto aos sorteios, ou se quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. 4020-3871. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. A sua felicidade é aqui. Vai lá, Manaus. Muito bem, obrigado, Geraldo. São 11 horas, 32 minutos na capital amazonense. Moradores da Zona Norte de Manaus hoje acordaram apavorados. De madrugada, lá no Nossa Senhora de Fátima 1, uma casa pegava fogo. Duas crianças estavam trancadas do lado de dentro. Mas antes de falar desse assunto, eu quero lembrar um caso muito parecido, que foi noticiado aqui no programa da comunidade, dia 28 de julho, dois meses atrás, outras duas crianças passavam pelo mesmo sufoco nesta comunidade, na Zona Norte da capital. A Rayana e a Rayara, gêmeas, foram também vítimas de um incêndio na Comunidade Nobre, na Zona Norte da capital, no bairro Santa Etelvina. Fica entre o Santa Etelvina e o residencial Viver Melhor. Eu quero imagens da casa primeiro, diretor. Imagens da casa, olha só. Essa aqui é a casa em que as gêmeas Rayana e Rayara moravam. Elas não estavam sozinhas, estavam com o padrasto e a mãe. Nesta casa, quando um curto-circuito iniciou, pegou fogo em um colchão onde elas estavam dormindo e o resultado foi terrível. Essas duas crianças, apesar de terem sido resgatadas pela família e por vizinhos, tiveram 90% do corpo queimados. Elas foram levadas a um pronto-socorro da capital, não resistiram aos ferimentos e morreram. Isso foi só dois meses atrás. Agora eu queria que você observasse... Volta de novo as imagens da casa, por favor, diretor. Segura essa imagem. Eu queria que você observasse comigo essa casa. Um casebre, uma casa simples de uma família pobre, que mora em uma área da periferia de Manaus, na Zona Norte da capital, na Comunidade Nobre. Uma casa sem nenhum luxo, sequer tem um embulso, sequer tem um reboco. E do lado de dentro dessa casa, havia uma fiação elétrica exposta, um ventilador que acredita-se ter sido nele que o fogo iniciou. E, finalmente, foi aqui que duas crianças perderam a vida. As irmãs Rayana e Rayara, que apesar de estarem com a família, a família não deu conta de controlar o fogo. Está aqui, olha. A gente tem aqui imagens do lado de dentro. Um ar-condicionado queimado, fiação elétrica exposta, na parede as marcas da fuligem, porque queimou um colchão, queimou armários, e a família não teve tempo de socorrê-las suficientemente rápido para que conseguissem sobreviver. São 11 horas e 35 minutos. Eu queria imagens agora da Zona Norte da capital. Eu queria imagens da casa que essa madrugada pegou fogo e que também terminou na morte de duas crianças. Na Zona Norte da capital, 11h35, é de lá que fala ao vivo a Tatiana Sobreira. Você vai perceber que as imagens que a Tatiana vai trazer para a gente não são tão diferentes dessas que eu acabei de mostrar para você. 11h35, Tatiana Sobreira, mostra para a gente a casa que também incendiou essa madrugada e acabou resultando na morte de duas crianças. É isso mesmo, Amaral. A morte de duas crianças, que feito essas duas crianças aí do bairro Novo Milênio e do bairro Nobre também, que chocaram os moradores daqui do local também. A história de Anthony e a história de Andrews. Filhos de Ellen, de 19 anos de idade. A casa, as crianças podem continuar passando sem problema, alguns curiosos ainda estão aqui no local. A casa ficou assim. Ela morava mais ou menos uns 5 anos aqui no local, né? Separada, mãe de dois filhos. Os familiares ainda estão no local procurando documentos para poder liberar o corpo das crianças que está ainda no ML. A gente ainda vê aqui... Por favor, Franco, mostra aí. Alguns familiares ainda estão procurando, revirando aqui o local. Aqui nesse local, Amaral, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Suspeita-se que foi a fiação que danificou a estrutura da casa toda. Ainda se encontra aqui os restos daquilo que foi um dia um lá das duas crianças e também de Ellen. Ellen havia saído para, segundo ela, em depoimento também na polícia, para poder falar no Facebook e em redes sociais às 4 da manhã, quando as duas crianças, alguns moradores daqui do local, ouviram os gritos das crianças, mas não conseguiram chegar a tempo. O calor em Manaus, volta a frisar, está grande. Não há chuvas há mais de um mês. Quando tem chuva, é em cantos isolados. E as pessoas, quando chegaram para socorrer, o fogo já estava alto. Foi quando o corpo de bombeiros chegou ao local. Ainda tem aqui alguns familiares. O seu André, que é presidente da comunidade, veio prestar também ajuda. Seu André, venha, por favor, aqui. Seu André, não teve tempo de chegar ao corpo de bombeiros. Aqui não chegou a tempo e as crianças já estavam carbonizadas no local. A importância de frisar também que aqui tem gato no local. E essa casa tinha gato, né? Isso, com certeza. E a ação clandestina. A fioção toda clandestina, a situação caótica da infraestrutura, o acesso de chegar até ao local foi muito difícil, por causa que a única entrada do bairro é por cima, pelo 23, então o acesso foi muito difícil de chegar ao corpo de bombeiros. As pessoas ainda tentaram ajudar, mas o fogo já tomava conta do local? Com certeza. A comunidade, junto, um pegaram o balde, o outro pegaram a mangueira e tentaram, né? Mas não conseguiram, porque já estava avançado o fogo demais. A gente ainda consegue verificar aqui no local, Amaral? Obrigada, viu? Deixa a gente andar. Alguns detalhes ainda aqui, olha, os restos. Eu vou conversar também com a senhora, que é da família. A gente consegue verificar ainda os brinquedos das crianças aqui no local, olha. O carrinho deles, o sapato daqui do Andrews e também do Anthony. A vida de Ellen, que foi totalmente devastada. Ellen que saiu, não se sabe fazer o quê. Deixou as crianças, uma de um ano e uma de dois anos e meio, feito tantas mães que fazem isso e assusta também. Isso serve de lembrança da importância do lar. A senhora é parente de Ellen também, né? Não, eu sou conhecida dela, entendeu? E eu conheço a Ellen há muito tempo, né? Então, ela tinha essas duas crianças. O Paulo Sérgio era um jovem que cuidava muito dessa criança, né? Então, nós via a Ellen todo o tempo. Era uma menina que cuidava sempre das crianças, né? Então, o que a gente pode dizer é que isso aconteceu, né? Porque ninguém previsto que nada vai acontecer, né? Então, são duas crianças que todo mundo gostava dela, entendeu? Quem é o Paulo Sérgio, com a senhora? É aquele jovem que a senhora conversou com ele, aquele jovem que tomava conta, entendeu? Então, são as crianças assim que... Eu conversei com o Paulo Sérgio, ele falou que cuidava, eventualmente ele cuidava das crianças quando ela ensaía e ela não o avisou, né? Não. Então, essas crianças a gente gostava muito delas, entendeu? Então, ela deixou algo para muitas mães, né? Que quando sai de casa, que desligue as coisas, a televisão, o ventilador, né? Que desligue coisas que não deixam as crianças ficarem só. Porque as crianças, elas são indefesas, né? Como aconteceu agora, né? Isso aqui fica para muitas... As crianças eram bem cuidadas, não? Era. Ela cuidava muito bem das crianças. No local foi encontrado ainda restos de dinheiro, de documentos, de Ellen, das crianças. Aqui, alguns mandadores também falaram que não quiseram se pronunciar, não quiseram se pronunciar, que ela já havia sido denunciada também por maus tratos com as crianças. E o pai dessas crianças está onde? Deve estar na casa dele, né? Segundo informações de vizinhos aqui, quem cuidava, ajudava ela era o próprio pai de Ellen, né? É. O avô dessas crianças que cuidava dele, né? Quando saia para trabalhar, ele dizia para ela assim, olha, tem os filhos aí que eu já vou, né? E eu conheci ele muito porque ele é amigo do meu filho, né? E esse pai dela trabalha, né? Para pouco em casa e ela ficava com as crianças, entendeu? Bem, a história de Ellen, a história de muitas mães, um relato, viu, Amaral? Oi, Amaral, estou na escuta, pode falar. Pois é, eu queria que você aproveitasse a entrevistada aí, porque realmente ela fala que a Ellen tratava muito bem das crianças, o que é contraditório, porque as informações que chegam aqui é que ela já havia respondido, inclusive por maus tratos, já havia sido denunciada ao Conselho Tutelar, então acaba sendo uma contradição. Se tratava muito bem, por que deixou as crianças sozinhas em casa? São perguntas que a gente se faz aqui enquanto observa essa casa completamente destruída, né? Enquanto observa tudo destruído e não consegue imaginar, eu pelo menos aqui desse lado, não consigo imaginar como duas crianças poderiam estar nesse momento aí, né? Dentro dessa casa que se tornou um forno, né? Então é algo contraditório, né? Que a vizinha aí, que é conhecida da Ellen, acaba, eu acredito aí, né? Tentando defender, mas a gente observa um cenário oposto a esse, não é? Eu conversei até na matéria que vai sair no jornal mais tarde também, no JET, nós conversamos e eles pediram para não serem identificados, relataram o seguinte, que a própria Ellen, com esse comportamento da qual ela tinha, algumas vizinhas também já verificaram até as crianças anteriormente a esse fato, a esse acidente ocorrido ontem, ela deixava as crianças, ficavam brincando, com fome, E o Paulo Sérgio aí, que segundo a senhora que falou, que foi o rapaz que conversou conosco também, disse que cuidava regularmente das crianças, mas Ellen sempre saía. Tinha saídas de madrugada, até na noite passada, sem ser a noite anterior ao acidente, anteontem à noite, Ellen havia saído também para um forró, como foi falado para algumas pessoas, que ela tinha esse hábito de fazer isso. Mas, em todo caso, Ellen é mãe, e nesse exato momento, em depoimento à própria polícia, ela deve estar com a consciência pesada, viu, Amaral? Porque o fato ocorrido aqui, é um fato que serve para todas as mães, Amaral, mães que deixam os filhos de um ano de idade, que tem o tamanho disso aqui, olha. Essa criança que está aqui deve ter uns três anos. Uma das crianças tinha aqui, olha, mais ou menos isso daqui, olha. A outra criança tinha essa altura, um ano de idade, Andrews e Anthony, e o outro, dois anos e meio. E defesos que foram encontrados no local, Amaral, agarrados, abraçados pelo corpo de bombeiros. Pode falar, Amaral. É triste, realmente, esse relato que você nos traz, porque a gente observa essa casa, na situação em que está. Você está cercada de crianças aí, e que poderiam acabar sendo vítimas também. Pois é. Aí eu fico aqui na dúvida. Existe a suspeita de que a mãe era usuária de drogas, e que teria saído não para ter acesso a uma rede social, mas sim para ter acesso a entorpecentes. Existe essa possibilidade. E uma outra dúvida que me chega aqui, que eu acredito que você deve ter apurado junto aos vizinhos, em relação aos motivos desse incêndio. Ela deixou alguma coisa ligada, deixou alguma vela, não tinha energia elétrica. Eu queria que você trouxesse essa informação também. Amaral, os relatos que tem aqui eram o ventilador que tinha ligado no local, né? As crianças estão muito quentes também aqui em Manaus, e deve ter ficado desde cedo ligado também. E aí fica quente a fiação. A gente vê que é uma casa com uma infraestrutura toda muito simples, então você sabe que a fiação dessas casas é muito exposta. E devido ao gato e à quentura do local, automaticamente isso acaba levando um incêndio, um circuito, curto-circuito. Como as crianças estavam sós no local, isso não tinha a companhia de um adulto, você imagina, duas crianças indefesas, uma de um ano e uma de dois anos e meio, como é que vai se defender? Não sabe nem por onde começa. E no local nós encontramos, é porque os familiares levaram os documentos, e também o pertence aqui, alguns documentos, encontramos uma bíblia que estava intacta. Mais ou menos somente queimada em volta, mostrando que a Ellen também tinha um pouco de fé, que duvidava aqui e acolá, talvez perdida. Se usava drogas ou não, aqui é uma das áreas de Zona Vermelha de Manaus também, se era usuária de droga ou não, isso cabe à polícia levantar a possibilidade e investigar o caso de Ellen Garcia. Mas infelizmente, aqui o fato é o seguinte, uma mãe que deixa os filhos de um ano e dois anos e meio de idade, a mecer do nada, entregue sozinho ao acaso, é complicado. Ellen vai responder pelos atos. Enquanto isso, o alerta fica daqui da Zona Norte de Manaus, como houve um outro incidente também, com o sinistro que foi um incêndio que veio a óbito de duas crianças no mês passado, esse mês novamente isso. Isso serve para as autoridades, Maral, tentarem verificar e investigar, não somente a parte da Manaus, energia, investigar sobre gatos que existem, clandestinos, desfiação clandestinas por aí, que levam a casos assim. A gente vê aqui os escombros ainda no local. Mas, Maral, pode falar, Maral. Eu vou pedir ao Franklin que entre na casa, para que o telespectador acompanhe nesse momento, junto com a gente aqui do programa da comunidade. É uma casa pequena. Você está acompanhando aí comigo, que está chegando agora, são 11 horas e 45 minutos. Essas são imagens da Zona Norte da capital, comunidade Nossa Senhora de Fátima 1. Essa madrugada, essa casa pegou fogo, e dentro havia duas crianças. Duas crianças indefesas que dormiam no momento do incêndio. Elas foram carbonizadas, elas foram queimadas. E pela grandiosidade do incêndio, apesar da casa ser pequena, a gente observa a dimensão que o fogo tomou, porque nenhum eletrodoméstico escapou. Tudo pegou fogo. Tudo foi reduzido a um monte de ferro, a um monte de cinzas, como você observa agora nas imagens ao vivo do repórter cinematográfico Franklin Moura. Observe só. É uma casa de um único cômodo. Coloca na imagem geral para o telespectador acompanhar, diretor. Nessa imagem, você tem a dimensão, o tamanho dessa casa. É um casebre. Uma casa humilde, sem reboco, onde vivia uma mãe e duas crianças. As primeiras informações que chegam é que esta mãe saiu pela madrugada. Não se sabe se acessar uma rede social, ter acesso à internet, ou comprar entorpecentes. O resultado é que ela deixou essas crianças só dentro da casa. Começou um fogo. Estima-se que esse fogo tenha começado. De um ventilador. E a Tatiana Sobreira tem mais informações agora. Amaral, uma das pessoas que era amiga de Ellen também, fala que Ellen era uma pessoa que se preocupava com os filhos, né? É isso? É, a Ellen podia ser errada como ela fosse, mas ela nunca deixou os filhos dela com fome. Ela deixava ela de comer para dar comida para os filhos dela. O que você acha que aconteceu? Ellen diz alguns relatos que ela estava um pouco perdida na vida também, já estava se envolvendo com drogas. Você acha que isso influenciou? E foi uma fatalidade, né? Assim, ó. É porque ela era nosso colega, né? Ela estava um pouco deprimida, sim, porque ela tinha perdido o marido, mas ela podia ficar na rua, assim como fosse, mas ela vinha toda hora viver os filhos dela. Agora foi o descuido, isso que aconteceu, o acidente, né? Agora todos estão... Isso foi o quê? Você acha que foi friação daqui do local, o ventilador que está brigando? Como as pessoas dizem, né, que foi o ventilador dela, porque o ventilador dela estava com defeito, ela era uma menina muito humilde, e o ventilador dela estava com defeito. Estou ouvindo, Amaral, pode falar. Pergunta gentilmente aí da amiga da Ellen, se a Ellen era usuária de drogas, já que a amiga com certeza tem esse conhecimento, e qual a idade da Ellen, se ela tinha mesmo 19 anos? Ellen tinha 19 anos de fato, né? Tinha. Ela era usuária de drogas? Eu não vou mentir que ela usa, mas não é porque ela usava droga. Qual a droga que a Ellen usava? Ela usava maconha. Ela era usuária de maconha há quanto tempo? Aí eu já não sei, sei que quando eu conheci ela, ela já fumava. Tá, qual é o seu nome? Elisa. Elisa, você é muito corajosa, muito obrigada, viu? Então, Ellen era cuidadosa? Ela, ela podia ser... Isso aqui foi uma fatalidade, então? Foi, ela podia ser... Você, se fosse mãe, faria a mesma coisa de Ellen? Deixar os filhos e sair, pronto? Eu não sei, né, porque pelo que ela estava passando, ela era capaz de fazer tudo. E o que que Ellen estava passando? Ela estava deprimida, porque ela tinha perdido o marido, entendeu? Para a irmã dela, mas só que... Para a irmã dela? Para a irmã dela. Aí ela não conseguia dormir, aí ela ficava conversando ali até tarde, mas de vez em quando ela vinha ver os irmãos dela, os filhos dela, né? E quem ajudava a Ellen com as despesas de casa? Ela chegou a falar para vocês? O pai dela e tinha um outro rapaz que assumiu os filhos dela. Como é que você se sente vendo aí os filhos de Ellen e Ellen nessas condições? Droga? Leva alguém a algum lugar? Nem droga e nem homem, mano. E Tatiana? Aí perde filho e perde amiga, né? Verdade. Pois não, Amaral, pode falar. Muito obrigada, tá, meu anjo? Pode falar, Amaral. Eu queria que você tentasse falar com aquele rapaz que ajudava a Ellen. Enquanto isso, a gente vai de imagens. Pede para o Franklin mostrar as imagens aí da rua do Nossa Senhora de Fátima para a gente. Tudo bem. Tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar com a Tatiana. São 11 horas e 49 minutos. Vem nessa outra câmera aqui. Diretor, coloca imagens na tela para mim das duas crianças, para que o telespectador de casa acompanhe. Olha, aqui são os irmãos, né? São crianças, são bebês que estavam desprovidos de qualquer segurança dentro de casa. Uma casa sem as mínimas condições, em uma área de invasão, em uma área de risco, cuja energia que alimentava essa casa era uma energia que vinha de uma ligação clandestina. O resultado é que ninguém sabe direito como começou o incêndio. Pode ter sido por conta de um ventilador que pegou fogo. Mas a realidade é que esse fogo, esse incêndio, não destruiu só um lar, não destruiu só uma casa, não destruiu só eletrodomésticos. Esse incêndio pôs fim a uma família, duas crianças, essas que aparecem aqui na tela, dois meninos, dois bebês, acabaram morrendo vítima desse incêndio. O segundo em dois meses registrado na capital e na Zona Norte, em área de risco. O primeiro foi no dia 28 de julho, lá na Comunidade Nobre, Zona Norte da capital. O outro agora, no Nossa Senhora de Fátima 1, Zona Norte de Manaus. E a Ellen, a mãe de 19 anos, está aqui, que aparece na tela. Uma jovem que teve o primeiro filho, tinha 17 anos. E aí a gente fala de um problema social. Um problema social grave. Aos 17 anos, esta mulher aqui teve o primeiro filho. Logo depois, um ano depois, teve o segundo. Você imagina, vivendo em uma área de risco, foi abandonada pelo marido e agora pode responder por abandono de incapaz, porque deixou as duas crianças sozinhas em casa. A gente acabou de ouvir aqui o relato de uma amiga, que informou a equipe do programa da Comunidade, que ela também... Me dá imagens da Ellen aqui, diretor, enquanto o Franklin filma lá a casa. Me dá imagens da Ellen aqui na tela do programa agora, por favor. A Ellen era usuária de drogas, viciada em maconha. Pode, como eu falei no início do programa, pode ter saído de casa não para acessar rede social coisa nenhuma, internet coisa nenhuma. Pode ter saído por conta do vício mesmo. E deixou os dois meninos, as duas crianças em casa e o resultado foi o pior. Foi uma tragédia que acordou os vizinhos, essa madrugada na Zona Norte da capital, vizinhos desesperados, que ouviram o grito dessas crianças e que tentaram salvá-las, mas não conseguiram. E o que mais me chama a atenção e que é chocante e que dói para a gente levar essa notícia, a você que está aí do outro lado. As duas crianças foram encontradas abraçadas, né? Carbonizadas, queimadas no meio daqueles escombros. Me dá as imagens ao vivo aí, diretor, por favor. Imagens ao vivo do local que pegou fogo, da casa, que foi reduzida a parte dela a cinzas. Se observa muitas crianças. Essa é uma área que vive um caos social enorme. A gente não pode tapar os olhos e simplesmente aqui condenar uma mãe. Mas essa mãe também é vítima de falhas, falhas sérias em uma política de habitação que não consegue alcançar a todos. Por isso que a gente tem casas como essa, construídas em áreas irregulares. de uma política que não consegue alcançar a todos com energia elétrica regular. Porque se ali tivesse um medidor, um disjuntor, uma energia regular, não haveria um incêndio como esse. Não é a primeira vez que a gente noticia isso. Se tivesse um disjuntor, o ventilador ali deu um curto-circuito, o disjuntor dispara e o curto-circuito é automaticamente extinguido. Além de tudo isso, além de tudo isso, a gente traz o problema das drogas. É uma área, como disse a Tatiana, tida como área vermelha. Uma área de intenso tráfico de drogas. Tráfico de entorpecentes que chega dentro das casas e destrói uma família. Volto a dizer, essa mãe pode ter saído de casa para comprar drogas e não para acessar a rede social, como estão dizendo. É claro que no momento os vizinhos tentam proteger de alguma maneira. Como a gente ouviu há pouco uma vizinha que conhece a Ellen, que tentou amenizar a situação dizendo, não, ela era uma boa mãe, ela cuidava das crianças. Não vou questionar a Ellen do ponto de vista de mãe. Agora, ela deixou a desejar sim e vai responder, porque as crianças estavam sozinhas no momento do incêndio. Ela não estava em casa. E aí a polícia vai investigar o que ela estava fazendo. Se era rede social ou não, se era droga ou não, para a polícia o que interessa nesse momento é que ela abandonou os dois filhos, dois incapazes, duas crianças que não tem como se defender, sequer como abrir uma porta para fugir de um incêndio. E foi isso que aconteceu. Por conta desse abandono e do incêndio, hoje uma família foi destruída na zona norte da capital. São 11 horas e 54 minutos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, na linha vermelha do agora. Quero ouvir sua opinião, você que está aí do outro lado. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Está ruim a ligação quando a gente tentar o contato. Diretor, quero informações da polícia, do inquérito policial que deve investigar isso. A Ellen foi presa. Está à disposição da justiça lá no 6º Distrito Integrado de Polícia, na zona norte da capital, que fica ali na Cidade Nova. É o distrito policial que atende toda essa área aqui. Enquanto a Tatiana Sobreira está lá, tentando falar com uma das testemunhas, com o rapaz, não precisa nem se identificar, viu, Tatiana? Coloca ele de costas. Aí o importante é ter o relato dele para quem está em casa acompanhar junto com a gente. Olha, a gente observa aqui uma botija queimada pelo lado de fora. Diretor, vamos fazer um break então, diretor? Pois é. Então a gente volta depois com esse assunto ainda, diretor? Isso. Vamos desenvolver do ponto de vista da polícia. Olha, nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Daqui a pouco tem a propaganda eleitoral. Você de casa, obrigado pela audiência. São 11 horas e 55 minutos. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Incêndio na zona norte da capital. Duas vítimas, duas crianças indefesas. Ao longo desta edição do Agora, você ainda vai acompanhar o desenrolar deste caso. O que diz a polícia? E onde está a mãe? Ela deve responder. Por abandono de incapaz, 11 e 55. Obrigado pela audiência. O Agora volta daqui a pouco. Com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já. E aí